O aeroporto internacional de Macapá vai ganhar um novo terminal de passageiros. O presidente Jair Bolsonaro participa daqui a pouco da cerimônia de inauguração. Então a gente vai agora dar uma esticadinha até a capital do Amapá para conversar com a repórter Luana Karen. Olá Luana, muito bom dia para você. Olá Carla, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. A obra do novo aeroporto de Macapá custou pouco mais de 166 milhões de reais. O terminal tem uma área de 27 mil metros quadrados, quase cinco vezes maior que o anterior. E pode receber até 5 milhões de passageiros por ano, o dobro da capacidade do antigo aeroporto. A nova estrutura conta com 25 balcões de check-in, seis escadas rolantes, 13 elevadores e três novas esteiras de restituição de bagagem. Houve aqui também uma preocupação com a sustentabilidade. A nova estrutura conta com iluminação natural e sistema automatizado de lâmpadas de LED, o que vai permitir uma economia de cerca de 50% em relação ao antigo aeroporto. Na cobertura do novo terminal também foi instalado um sistema para captação de água da chuva, que vai ser usada para irrigação e limpeza do local. O novo aeroporto também tem um estacionamento com cerca de 780 vagas. O terminal vai abrir as portas ao público já neste sábado. Os primeiros 45 dias vão ser de operação assistida. A Infraero vai monitorar o funcionamento dos equipamentos e da estrutura. Já o aeroporto antigo, que fica logo aqui atrás, vai ser demolido para que o pátio de aeronaves seja ampliado. A cerimônia de inauguração do novo aeroporto de Macapá está prevista para começar às 11 horas da manhã. E como você disse, Carla, vai contar com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Voltamos ao estúdio. Tá certo, Luana. Muito obrigada pela sua participação.